Olá pessoal, meu nome é Tatiana, esse é o Me Promove Aí. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de recursos humanos como gerente de RH já há bastante tempo e eu já vi muita coisa acontecer e eu sei que tem muita gente que passa por uma situação que você pode estar passando agora que é não entender por que você não é promovido. E se você se sente pronto para o próximo passo da sua carreira, pronto para ser promovido, todo mundo valida isso, mas não acontece. Eu vim te trazer aqui 6 possíveis motivos pelo qual você não foi promovido ainda. Nesse vídeo eu não vou discutir se você está preparado, se você está pronto. Eu estou entendendo que você está sim pronto para dar esse próximo passo na sua carreira e que você não é a única pessoa que acha isso, mas que a gestão da sua área também acha isso, seus líderes acham isso, seus padres acham isso e aí você não está conseguindo entender por que não acontece dado que todo mundo disse que você já está pronto. Mas antes, se você é novo, já aproveita para se inscrever no canal ali no botão vermelhinho e ativar o sininho das notificações que isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho para mais pessoas e ajudar a carreira de mais pessoas a voar. O primeiro motivo pode ser o timing da empresa para esse tipo de situação. Então às vezes a empresa tem políticas internas em que ela não costuma promover pessoas, por exemplo, antes de um determinado tempo ou que ela tem meio que uma fila de promoções em que outras pessoas vão ser promovidas antes de você, porque elas chegaram antes. Ou ela faz esse movimento em algum momento do ano específico, ou ela espera as pessoas terem ciclos de entrega. Então você tem que entender um pouquinho como que a empresa funciona para saber qual que é esse momento que você realmente deveria esperar essa promoção. Talvez não seja agora, mas talvez seja em algum ciclo da cultura da empresa. O segundo é o seu próprio timing dentro da empresa. Às vezes você é muito bom, você já chegou jogando, porque você já tinha uma bagagem ali no passado em outras empresas, mas ainda não deu tempo de a empresa ver tudo isso que você faz, tudo isso que você entrega. Então por mais que ela esteja te dando o direcionamento de que você está no caminho certo, ela ainda quer ver você fechar algum tipo de ciclo. Às vezes você tem pouco tempo de empresa, ou às vezes você até tem algum tempo de empresa, mas a gestão dessa área mudou, o gestor dessa área mudou e ele ainda precisa te conhecer. Além do seu timing, o terceiro motivo pode ser o timing de outras pessoas. Às vezes o seu gestor acabou de mudar, ele é novo e ele precisa de alguém para ser o braço direito naquela função, para trazer mais confiança, até ele conhecer o que está acontecendo, para conseguir movimentar as pessoas. Ou às vezes não tem ninguém preparado para assumir as suas funções atuais, e aí você não consegue dar um próximo passo. Então se for isso, eu te aconselho a se dedicar para ajudar a criar esse ambiente onde as pessoas sintam confortáveis de você ser promovido e largar aquelas atividades. Isso é super comum. Então comece a passar o que você conhece para outras pessoas que possam assumir as suas atividades, ou comece a envolver seu gestor, a dar aquela segurança para ele, de que as coisas estão encaminhadas, estão bem e é que você não vai fazer tanta falta. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi na empresa que eu trabalhei há muito tempo, que é a Ambev, que é o insubstituível é impromovível. Se você é a única pessoa que consegue fazer aquela atividade, pode ser que todo mundo esteja te dando um parabéns, mas ninguém vai deixar você fazer outras coisas, porque não tem ninguém de confiança para fazer aquilo. Então se você quer aprender novas coisas, se você quer dar mais um passo na sua carreira, você precisa se tornar substituível e tem que ter um sucessor preparado para a sua função. O quarto motivo para você não estar sendo promovido ainda pode ser um cenário macroeconômico ou mais geral da empresa que não tem nada a ver com você, mas pode ser que a empresa naquele momento não esteja gerando bons resultados, ou a sua área esteja passando por dificuldades e aí a empresa não consegue fazer esse investimento agora. Pode ser que a empresa esteja mais cautelosa por causa de algum cenário naquele mercado que você trabalha ou até o cenário do país. Agora a gente viu isso acontecer bastante, as empresas serem bem cautelosas por conta de toda a estabilidade política e econômica que a gente tem passado. Então isso pode estar sim afetando as decisões da empresa de promover pessoas, por mais que elas estejam prontas, para a gente não ter algum problema no futuro. É muito comum que em momentos de dificuldade as empresas segurem isso para que elas não tenham que tomar uma decisão mais séria de, por exemplo, demitir pessoas porque elas não estão conseguindo se sustentar. Então essa costuma ser uma decisão que as empresas tomam para que elas não possam tomar uma decisão pior lá na frente. Então pensa que é melhor não ser promovido e manter o emprego do que ser promovido e depois a empresa não conseguir sustentar aquele salário que ela está te pagando e ela te mandar embora porque você se tornou muito caro. É triste, mas é verdade. O quinto motivo é que pode estar acontecendo um desalinhamento da sua expectativa. Você já conversou com o seu gestor sobre esse timing de ser promovido, sobre a sua vontade, sobre o quanto você está preparada e quando isso aconteceria? Porque às vezes você não está alinhada com ele e ele está achando que você está ali super feliz com o que você está fazendo, quer continuar fazendo aquilo enquanto você está já pensando em outras coisas que você quer fazer lá na frente numa outra posição. Então você fazer esse alinhamento de expectativa em relação à sua carreira no curto, médio e longo prazo com a gestão da sua área é super importante. Se você sente que isso não está acontecendo e ele não está propiciando esse momento, de repente chama você e ele para uma conversa para que você conte um pouquinho dos seus sonhos de carreira, que você divide isso com ele e que peça ajuda para ele conseguir te ajudar a chegar nesse caminho que você tanto sonha. E por último, pegando esse gancho, pode ser propriamente dita a sua relação com o seu gestor que esteja te impedindo de ser promovido. Se essa relação não está bacana, se ela está desgastada, se você vem brigando com o seu chefe ou se ele não tem comprado o seu trabalho, pode ser que essa relação esteja atrapalhando a sua evolução na empresa. Se for esse caso, você tem algumas opções. Você pode tentar reconstruir essa relação com o seu gestor, com o seu líder para ver se ele te dá mais espaço, mais oportunidade, se ele mostra mais o seu trabalho. Uma segunda opção seria fazer algum movimento lateral dentro da empresa e mudar de gestão, dado que você já conhece a cultura da empresa, sabe que você está bem, conhece outras pessoas, todo mundo valida a sua competência. Às vezes você pode decolar se você mudar a área que você está hoje ou a gestão que você está hoje. E por último, a opção talvez mais difícil, mas às vezes a única que acaba sobrando é de você procurar essa promoção em outra empresa fora de onde você está. Então se chegar a esse ponto, entenda que é um passo arriscado, é ousado, porque você pode não se adaptar na cultura da nova empresa, você pode não gostar de como acontecem essas coisas lá, então você vai estar arriscando muito mais. Se houver uma forma de você tentar primeiro costurar dentro da empresa, seja com a sua gestão atual, seja com outras gestões ali dentro. E se você gosta da empresa que você trabalha, do que você faz, da área que você está e das pessoas que você convive, eu diria para você tentar primeiro as outras opções antes de ir para algo dracho, como procurar então essa promoção em outro lugar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais do que pode estar acontecendo nesse seu momento de carreira e que você consiga superar isso. Converse com pessoas da sua empresa, converse com seus líderes se você entender que eles estão abertos a isso, converse com o RH da sua empresa. Às vezes as coisas demoram um pouquinho para acontecer, a gente é muito ansioso hoje em dia, mas às vezes quando elas acontecem elas são ainda melhores do que a gente imaginava. Eu já vi muitas vezes alguém ficar estagnado por um tempo, mas essa pessoa ganha maturidade, ganha relevância, vira uma referência e depois ela dá dois passos e passa na frente de um monte de gente que estava dando um passo antes dela. Então não seja apressado, fique calmo, converse, entenda e faça o seu melhor, que eu tenho certeza que se você está pronto, esse momento vai chegar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos para ajudar a fazer a carreira de um monte de gente decolar. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Um beijo!